Em 1972, já foi pensado, então, essa possibilidade de, conhecendo como que o DNA funciona, manipular essa molécula de maneira a manipular as características do organismo. E, a partir disso, uma série de produtos envolvendo produção de fármacos, aumento da produção de alimentos e mesmo experimentos voltados para controle de pragas e vetores, mostram hoje que essa metodologia de manipulação de genomas já faz parte da vida das pessoas. Eu acho que o aspecto mais relevante da minha fala aqui é realmente a gente conseguir posicionar o que é esse sistema de edição gênica e de genomas no contexto, inclusive, para a gente poder tornar a nossa vida na Terra mais sustentável.